Programa Ambiente Cultural. Oferecimento Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Turistando pelo Espírito Santo, eu paro agora na capital nacional dos tropeiros. Eu estou em Ibatiba, em frente a este monumento que é icônico aqui na região. Mas tem uma pessoa que está viajando comigo hoje, que está segurando no momento esta câmera e gravando. Eu vou conversar com ela agora. Mas antes, olha só um pouquinho do monumento. Vamos lá. E quem eram os tropeiros aqui homenageados com esculturas em tamanho real? As margens da BR-262 em Ibatiba? Os tropeiros eram condutores de tropas de cavalo ou mulas, que atravessavam extensas áreas transportando gado, mercadorias. O percurso podia durar até várias semanas, envolvendo regiões do sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Essa atividade existiu desde o século XVII até o início do século XX. E só lembrando, aqui em Ibatiba, acontecem duas festas anuais, honrando a história dos tropeiros. Lília, Jane e Malma, eu quero saber se você andou nesses burrinhos aí, hein? Se vê que você é um bicho urbano mesmo, né, Wesley? Por quê? Você é mula, criatura. Ah, é mula? Não é burrinho, não? Não é burrinho, não. Os tropeiros só andavam de mula? Não, e eu já fiz matérias incríveis andando de mula, fazendo o percurso que os tropeiros faziam, né, antigamente, no tempo aí que eles carregavam tudo de mula, né? Que não tinha caminhão fazendo barulho, né, atrapalhando a nossa gravação, mas tudo bem, faz parte, né? Afinal de contas, tudo era transportado no longo das mulas, né? Então, fiz algumas matérias fazendo o percurso da estrada real, né? Inclusive, dois dias montado em mula, tá? Saindo daqui pra passando o castelo. Nossa, o seu bumbum agradece, né? Pois é, uma semana lembrando, né? Mas é muito legal, porque assim, essas expedições, eles mostram realmente como era a rotina do transporte das mercadorias de mula. Dos tropeiros, né? Dos tropeiros de uma cidade pra outra. Agora, você sabia que existiam também mulheres tropeiras? Não sabia não. É, mulheres tropeiras. Só eu até o meu sei. Não, a dona Bete que a gente conheceu, que fez feijão tropeiro pra gente, ela é filha de tropeiros. É, dona Bete Ferreira, aqui de Batiba. Então, tinha mulheres tropeiras também. Vida difícil, hein? Você sabe fazer um feijão tropeiro? Como a dona Bete, não. Saiu bem, hein, Ligia de Malma? Que montou nas mulas. Vem cá, você sabe a diferença de burrinho pra mula? Mula, se eu não me engano... Não, tô falando sério. Mula é um filho de cavalo com mula. Eu não sabia, tô sabendo agora. Aqui em Batiba... Cavalo com... É, de égua com cumbum. Resumindo, o rio e a mula é no lombo desses bichinhos que eles andavam, ó. É isso aí, TV Ambiental. A TV que te reconecta com o Espírito Santo. E hoje eu estou com o pé na estrada com a minha amiga Lilia Jane e vou dar umas paradinhas aqui e ali para mostrar a vocês todo o encanto desse nosso Espírito Santo. Legenda Adriana Zanotto